Olá, meus amores! Boa tarde! Se você estiver assistindo depois dessa aulinha gravada, bom dia, boa noite, boa tarde! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais uma live muito especial. Hoje e durante essa semana, as lives que a gente vai ter vão homenagear as mães de pets, de gatinhos e de cachorrinhos, tá? Hoje eu separei esse projeto que foi um presente muito especial da Joana, do ateliê Jo e Rô. Ela desenvolveu molde, medidas, tudo muito, com muito amor. E essa aula vamos homenagear as mães de gatinhos. Ela é uma cat lovers. Vai aparecer aqui para poder você se apresentar e vocês vão poder conhecer. Igual na semana passada que vocês conheceram a Léo, vocês vão conhecer a Jo aqui também. E estou muito feliz de a gente estar homenageando as mamães de pet. Eu sou mamãe de pet, eu tenho dois filhinhos de duas patas que andam em pé e uma filhotinha que é a costelinha. E aí, esse momento é para as mães de gato, tá? Mas amanhã nós teremos uma aula específica para as mães de cachorrinhos, tá bom? Aproveita e já me conta se você é mãe de gato, mãe de cachorro. Qual é a sua preferência? Me conta aqui, que eu quero saber. Vamos compartilhando, meus amores, que essa live é muito, muito, muito especial. É um projeto super simples, mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A Jo já chegou. Vou convidá-la aqui para estar conosco. Oi, Débora, que saudade de você, meu amor! Oi, Massinha! Tudo certo? Espera aí, eu vou virar. Lucas, meu amor! Oi, Débora! Deixa eu ajeitar aqui! Olá, boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Vamos ajeitar. Ao vivo é diferente, ao vivo é diferente. Ah, mandi. Ah, acho que deu. Um beijo. Ai, que prazer estar aqui, tuca! Meu Deus, gente! Parece que uma pessoa nervosa. Fiz até respiração já para acalmar. Meu amor, eu quero que você... O mundo inteiro conheça você. Se apresente, por favor. Quem é você? O que você faz? Onde você mora? Do que se alimenta? Conta pra gente! Meu Deus! Tá bom! Meu nome é Joana, mas todos me conhecem como Jo. Então, podem me chamar de Jo. Eu aceito de coração. Eu tenho 28 anos, sou mãe de 4 gatos. Na verdade, são 7. Mas 3 ficou pro meu pai. Ele cuida e eu fiquei com 4. Eu sou de Araracupara, São Paulo. Mas eu sou uma coisa, tuca. E você é apaixonada por gatinhos, né? Apaixonadíssima. Até o meu brinco é de gato. Opa! Sou muito apaixonada. A logo do meu ateliê tem um gato. E quando você me encontrou pela bolsa de gato, eu falei, não, tinha que ser, né? Vou contar como foi, ó. Mas eu quero convidar todas vocês que estão aqui na live pra poder acompanhar o trabalho da Jo. Vocês vão clicar aqui nessa setinha aqui em cima. E vai estar o meu Instagram e o da Jo. Então, se vocês que estão aqui não conhecem a Jo, já clica pra seguir que vocês não vão se arrepender. Eu vou contar pra vocês como que apareceu esse projeto aqui pra mim. Eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories. Perguntando quais eram as peças que as minhas seguidoras e alunas queriam aprender para o Dia das Mães. E foi a partir daí que eu fui desenvolvendo os kits. E aí, quando eu abri... Meninas, o que é que ficou faltando pra vocês? O que é que tá faltando? Já no finalzinho. Aí apareceu, está faltando as mamães de pet. E aí eu fiquei, caraca, eu não trouxe nada pra elas. Trouxe tudo para mamães de gente e esqueci de mamães de pet. Eu disse, vou corrigir esse erro. Então, essa semana, hoje vai ser Mães de Gato e amanhã vai ser Mães de Cachorro. Então, vai ter uma peça hoje para as mamães de gatinhos, cat lovers. Amanhã vai ser a Mãe de Cachorrinho, que eu sou a Mãe de Cachorrinho. A gente vai contemplar os dois tipos. Só não vai ter Mãe de Passarinho, de Tartaruga. Mas não, uma dica. Dá pra incrementar na bolsa. É só mudar a aplicação. Verdade. Amanhã a gente vai fazer um eco bag de cachorrinho. Que eu vou trazer uma aplicação diferente. Não com sentido do rabinho, tá? Vai ser uma outra pegada. Mas com cara de cachorrinho mesmo. Já escolhi até o composê. Vou mostrar pra vocês. O que eu mostrei nos stories foi o composê dessa, tá, Jo? Nossa, ficou muito linda! Ó, essa daqui foi a bolsa que eu encontrei no YouTube quando eu fui pesquisar ideias pra Mães de Pet. É terrível encontrar. Só encontra pro Pet. Não encontra pra mãe. Pra homenagear a mãe. E eu fui pedir ajuda a algumas alunas que sempre estão lá me ajudando a pesquisar. Coloquei Missão Dada. Meninas, me ajudem a encontrar peças porque eu esqueci das Mães de Pet. E aí elas foram pesquisando, me mandando algumas ideias. E as ideias foram somando. Quando eu pesquisei pra gato, tem até mais do que pra cachorro. É, é, rostinho de gato, essas coisas. Mas sabe o que eu pensei? Poderia ser uma eco bag. Aí pesquisei. Eco bag gato. No YouTube. Quem eu encontrei? Essa moça linda aqui. Ela ensinando, gente. Ao fazer a eco bag de gatinho. Eu já tinha visto esse projeto no Pinterest. E aí a ideia do rabinho virar a alça. Eu amei. Na hora que eu vi, eu disse, caraca, pra quem é Mãe de Pet, tu não faz vergonha sair com essa bolsa de jeito nenhum. Aí eu fiz. Lembrando que se a pessoa quiser, pode trabalhar sujou a parte de fora. Pode fazer dupla face, né? Pode virar. E principalmente se vocês fizerem costurinha invisível, fica ainda o acabamento ainda melhor. No fechamento. A gente vai aprender como fazer. Eu não vou ensinar exatamente igual a roupa, porque cada uma tem uma identidade, né? Mas vai sair igual. A peça vai sair exatamente igual. Igual. Preparou pra vocês um molde de presente. No final da aula eu explico como que vocês vão fazer pra baixar, tá bom? Ela vai estar nos comentários. Se ficou alguma dúvida, ela vai estar ajudando. E no final, depois que eu terminar a peça, ela volta pra poder me dar uma nota, tá bom? Show. Combinado. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu queria agradecer, Tuca, pelo convite, por poder estar aqui. Gente, só vou contar uma coisa. Eu estava... De quinta-feira eu costumo gravar o vídeo pro YouTube, né? Aí eu estava lá sentada e falei, ah, deixa eu pintar minhas unhas pra me gravar o vídeo. Aí apareceu pra mim, Tuca quer te mandar uma mensagem. Eu falei assim, ué... Acho que ela me mandou errado, né? Nunca na minha vida tu viu esperar que você ia me mandar uma mensagem. De verdade. Na hora que eu vi, eu falei assim, para, unha, você vai esperar. Eu levantei, fiquei de pé, dei três pulinhos. Ai, Deus, obrigada. Ai, eu fiquei muito feliz que você aceitou a ideia de eu vir aqui. Primeiro porque eu quero que eu vi o seu canal, a sua forma de ensinar é linda, é maravilhosa, didática. Não tem quem não aprenda. Eu quero que o mundo inteiro possa conhecer o seu canal assim como apareceu pra mim. E eu digo assim, ó... Nós não somos subtração. Nós somos soma. E é isso. Esse canal aqui é pra isso. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui. Que o Senhor possa abençoar grandemente. Que venham muitos frutos através dessa live. Muitos inscritos no seu canal. Que venham, assim, só coisa boa, meu amor. Que assim seja. Amém. Já está feito. Gratidão, viu? Então, até depois. Um beijo. Beijo, meninas. Até daqui a pouco. Beijo, Jô. Deus abençoe. Amém. Ó, eu vou fazer amanhã com as ideias que as minhas alunas me mandaram. Pra doc, tá? Pra cachorrinha. E só pra vocês terem uma noção. Eu tava pensando em três composês, tá? Aí o primeiro composê ia ser esse roxo com a bolsa em brim amarelo. Esse tom de fora. E a alça roxa. Aí eu tava pensando pra poder fazer a de cachorrinho. Aí desisti. Aí depois eu pensei esse aqui com terracota. Desisti também. Aí depois eu pensei esse aqui com preto. Preto fora e esse dentro. Acho clássico, lindo. Aí não ficou como eu queria. Não consegui encontrar os tons pra combinar. Aí eu encontrei um, gente. Quero mostrar pra vocês. Ó. O que a gente vai aprender amanhã é... Brim. Tiffany com esse aqui, ó. Mesmo o tonzinho que tem nas gravatinhas vai ser a parte externa. Não vai ser a mesma aplicação. A ideia da alça vai ser totalmente diferente. Vai ser uma pegada mais pra cachorro mesmo. Assim, com a pegada de cachorro. E vai ser com esse composê. Eu espero que vocês gostem. Amanhã às 20 horas vamos homenagear as mães de cachorro. Ok? Hoje nós vamos trabalhar também com Tiffany. Quando eu consigo chegar na combinação certinha... Ai, gente. Dá vontade de fazer a dancinha da Vitória. Eu consegui chegar na combinação que eu quero pra de hoje também da live. Essa daqui eu fiz com pink e preto. E dentro o composê também tem... Ó. Também tem os tons de gatinho, ó. Linda, linda, linda. Essa daqui já é da lindoca. Oi, Regi! No final da aula eu vou falar sobre essa questão do preço. Isso que já me perguntaram no direct. Por quanto que eu venho? Tá? Então, a gente vai fazer a de gatinho. Meio metro de tecido dá pra fazer? Boa pergunta, Ninha. Eu fiz o planejamento de corte pra fazer a EcoB. Como foi que eu fiz? Peguei o... Até eu queria... Veio essa perguntinha lá no grupo do Telegram das alunas da CF. Tinha algumas alunas que estavam com dúvidas sobre corte. Se vocês também têm essa dúvida e dificuldade de saber como calcular pra saber quanto de material comprar, me avisem que a gente faz uma live só disso, tá bom? Só pra isso. Vocês me falem. Me contem aqui nos comentários. Eu gostei. Pink e preta também. Eu sou o Cep. Regi. Oi, Vivian. Que bom. Que bom. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Eu tô vendo que vocês não compartilharam, meninas. Oi, Jana. Boa tarde, Margarete. Sandrinha, Mira e Atira. Boa tarde, Leia. Gê. Boa tarde. O que foi que eu pensei? Vou pegar meio metro de tecido. Ali também tá querendo, né? Aprender. Amor, pega a minha calculadorinha ali, por favor. Beijo, Sandrinha. Olha, a Jane também sempre se perde na quantidade. Oi, Claudinha. Boa tarde, Genaína. Boa tarde, Juni. Uma boa tarde, Jane. Marta Veloso. Boa tarde, Maria e Cláudia. Sejam bem-vindas. Deise, Jana. Estou fã da Belinha. Ah, eu também, Gê. Ela tá arrasando, né? Esse desafio tá sensacional. Vocês valorizem essas professoras, viu? De vocês. Ó, já quero avisar pras minhas meninas da CF que quando acabar a live, a gente vai liberar um comunicado muito, muito importante pra vocês. Ok? Sobre a costura da felicidade. Quando acabar a live, fiquem de olho nas nossas redes sociais pra vocês não perderem nadinha do que a gente preparou pra vocês, tá? De comunicado. Então, vamos lá. Sim. Tem sim. Tem dentro, Mi? Olha, gente. Esse avental aqui, eu vou falar porque a minha fornecedora tá na live. Ó, esse avental aqui foi a Michelle que fez, ó, gente. Olha que lindo. Se vocês quiserem comprar, fala com ela, ó. Mi, dá um oi pras minhas saberem quem é você. Dupla face, tá vendo? Aí eu coloco vestido rosa pra usar com Tiffany, porque eu sou dessas, e vestido Tiffany pra usar com o lado rosa. Se vocês quiserem encomendar o de vocês, gente, a Michelle tá aqui na live, viu? Ela faz. Lindo, né, Sandrinha? Esse desafio tá me deixando de cabelinho, né? Olha, gente, a Michelle Reis que faz esse avental, viu? Minha aluna querida, linda. Ela vai fazer um pra mim agora de mestre cuca. Eu quero agora com o símbolo do Masterchef, Mi. Depois a gente combina direitinho, tá? Eu quero impermeável pra poder usar na cozinha e fazer os meus stories de receitinhas. Você viu, Regi? Gente, fica muito lindo. Muito lindo. Pronto. Então, o que foi que eu fiz? Peguei meio metro, voltando pra questão do tecido, que eu me perco, né? Meio metro de tecido do principal e do forro, tá? Oi, Mari, Fabinha. Beijo, meninas lindas. Cortei meio metro. Se o seu tecido vier por 1,40, porque tem tecidos que vêm por 1,40, você vai dividir por 4. Em vez de cortar com 40, você vai cortar com 35, tá bom? Se o seu tecido vier por 1,50, em vez de cortar a ecobag na largura, 1,50 dividido por 4, você vai cortar com 37,5, tá? Se o seu tecido vier por 1,60, porque tem tecidos que vêm por 1,60, vamos dividir por 4. Você vai cortar por 40, ok? Então, dependendo do... Você compra meio metro de tecido e você vai dividir por 4. Então, se vier por 1,40, você vai cortar com 35. Se vier por 1,50, você vai cortar com 37,5. Se vier por 1,60, você vai cortar com 40, ok? Manda um beijo pra Jair, ele alegra todas as minhas manhãs. Jairinho. Amor, chama o Jairinho pra os meninos verem ele? Ele vai amar. Ele vai vir aqui, viu? Ver vocês. Aí, vocês vão cortar com 50 centímetros, vocês conseguem fazer duas. Porque vocês vão cortar duas vezes o principal e duas vezes o forro. Então, vocês vão precisar de forro e principal, tá bom? Quem for trabalhar com a ecobag, já compra meio metro, que já sabe que vai conseguir fazer meio metro do principal e meio metro de forro, duas ecobags. Beleza? Compreenderam, capite? 1. Isso mesmo, Mim. Dentro da Custela da Felicidade, meus amores, tem um módulo de planejamento e produtividade, que tem uma aulinha da Nini muito completa, ensinando a vocês como que vocês calculam o quanto de tecido que vocês vão usar, tá bom? Pra poder... Preciso fazer quatro ecobags. Quanto tecido eu vou precisar? Dentro de lá, vocês vão conseguir assistir, aprender bem facinho. E aí, muito bem explicado. Que bom. Eu tô usando o brim pra parte de fora e tô usando a parte de dentro o tricoline. Vocês podem usar tricoline fora, tricoline dentro, brim fora, brim dentro, tá? Tô usando brim pra fora, que é... Deixa eu pegar aqui o molde. Desafio da CF só uma vez ao ano? Não, Liana. Sempre tem desafios. Acabando um desafio, a gente já começa outro. Dá um tempinho e começa outro, tá? Eu cortei brim aqui no Tiffany e cortei tricoline. Gente, olha esse composê, que lindo. Olha esse composê. Valorizem, viu? A gente vai precisar cortar na medida de 47,5 por 40 ou dividindo por 4 na largura do tecido, tá? Esse daqui, o meu, ele tá com 37,5. Não tá com 40. Por quê? Porque eu dividi por 4 pra conseguir fazer duas. Assim a gente consegue fazer duas. A gatinha ficou charmosa. Que bom, gente! Ela ficou toda, toda, não foi? Pois é, gente. A gente vai trabalhar. Ó, esse tecido do gatinho não é de gatinho, tá? Esse tecido aqui, ele é tricoline digital. O gato eu faço com tricoline também. A gente vai aprender tudo. Tudo. A partir de agora. Ok? A Jô tá aí nos comentários. Ela vai tirando as dúvidas sobre a questão de medida, de possibilidades. Porque ela é a criadora e presenteou a gente com esse projeto. E eu vou tocando aqui. Ok? Eu já tô aqui com o tecidinho que a gente vai usar. Duas vezes o principal e duas vezes o forro. Cortei 5 por 5 nas duas pontas. Tô usando tricoline pra dentro e brim pra fora. Lembrando que essa é uma bolsa que pode ser dupla face. Então, eu escolhi um forrinho dentro muito lindo. Porque a pessoa pode usar. Essas duas que eu tô usando são da Renata Blanco. Dessa. Pode vir, Jairinho. Oi, Dinha. Ó, gente. Oi, eu. As meninas estavam sentindo sua falta, Jairinho. Tá sentindo minha falta? Vem aqui me ver. Quer que eu te vim? Ó, show juízo. Eita, pega, Jairinho. Tá vendo? Vocês me valorem, Jairinho. Vou até ouvir. Ó, o Reggio disse que ama você, ó. Me ama, né? Eu te amo. Fala com sua seguidora, Shalom Aleikum. Shalom Aleikum. Ó, gente, eu fui fazer um story com ele. Aí eu disse assim, Jairinho, vem a cada bom dia para as suas seguidoras. Ele adora ver essa parte. Aí ele veio, aí eu disse, de bom dia. Ele juntou Shalom com Shalom Aleikum. Aí ficou, Shalom Aleikum. Bom, meus seguidores. Seguidora minha e seguidora de graça. É, nós duas, né? Eu sou sua empresária, né, Jairinho? É, sou aquela que ganha dinheiro e eu faço a gracinha, né? Valeu! Tchau! Tchau, Jairinho. Aí ele falou, Shalom Aleikum. Gente, eu quero o meu filtro de volta. Valeu, seu Jairinho. Tchau, Jairinho. Jairinho, eu tenho entrega sábado, viu? Aí eu lhe passo o endereço direitinho lá no Médici. Viu? Shalom Aleikum. Eita, Jairinho. Pronto. Vamos voltar aqui. Separei o tecidinho, ok? Agora a gente vai fazer a caixinha de leite na... Eita, mamãe, bota aqui e compra lá. Ó, tudo bem. Ó, de 5 centímetros na parte de baixo. O que você vai precisar observar? Cuidado com a estampa, tá bom? Pra estampa ficar direcionada. Hoje a gente vai aprender a fazer essa ecobag de gatinho, olha. O Instagram tá dizendo aqui boa tarde, meninas, que vocês não compartilharam. Não acredito que vocês não compartilharam. Essa aula linda dessa, pega o aviãozinho aí e manda pra três amigas artesãs. E quem já compartilhou, comenta, já compartilhou, porque o Instagram diz aqui, olha, aula linda. Sem compartilhamento não vale. Chega, fiquei triste agora. Ó, vocês vão ganhar o molde de presente que a Jo preparou pra vocês. E aí no molde tem as medidas e tem as duas partes, tá? Que vocês vão unir pra formar a figura do gatinho. Assim, ó. Ok? Aqui é o molde do gatinho. Vocês vão unir parte 1 pra parte 2. Ela chama a cola A1 e A2. Aí vai ficar o gatinho. O que foi que eu fiz? Aproveitei as duas folhas e uni outras duas, ó. Pra ficar o tamanho de 47 47 por 40. Tá? Então, ó. Aí eu já uni duas folhas aqui e fiz o molde. Eu gosto muito de trabalhar com molde. Vocês podem fazer isso também. Une aqui as duas folhas pra fazer o gatinho e acrescenta pra ficar com 47 por 40. Ok? A gente agora vai fazer o risco. Pegar o risco que vocês imprimiram e passar pro outro lado. Tá? Eu passei aqui pra parte de trás do papel. Ok? E aí eu peguei um estilete na parte do gatinho que tem as... Como o nome diz? O bigode. Eu passei um estilete aqui pra poder abrir esse espaço. Tá bom? A gente vai precisar disso também. Ok? Shirley quer que eu faça uma de cachorro. Amanhã, Shirley. Amanhã a gente vai aprender uma de cachorro. Tá bom? Amanhã nas 20 horas. Então, olha. Você vai passar por papel a parte de trás e abrir aqui o bigode do seu molde. Tá bom? No final eu vou explicar sobre o molde pra vocês, tá? Como baixar. A gente vai precisar pra fazer o gatinho presta atenção aqui, ó. A gente vai precisar de tecido tricoline. Certo? E eu vou precisar também de termocolante. O termocolante que eu uso é o da Teclabel. Tá bom? Ele é definitivo. Ou seja, a gente não vai precisar ficar caseando. Mas eu vou costurar. Oi, Vã! Boa tarde! Mas eu vou costurar. Tá bom? Então, olha. Você vai pegar o tecidinho vai posicionar o termocolante Deixa eu mostrar isso aí. Ó. Posicionar o termocolante a parte que risca, né? O papel protetor em cima do risco e vem com o lápis e desenha. Vai fazer a silhueta do gatinho. Tá bom? Fez a silhueta do gatinho. Oi, Bel! Boa tarde! Beijo pra Portugal. Fez a silhueta do gatinho. Você recorta o termocolante porque ele é caro, gente. Então, você não vai desperdiçar. Não é verdade? Aí, ó. Vai pegar aqui a tesoura e guarda todas as sobras. Todas, todas. Não tem necessidade de você passar o termocolante todo porque aqui vale ouro, gente. Dá pra fazer um pinguinho do I, uma letra. Quando eu fazia pet-a-trip, eu aproveitava até o tracinho pra poder fazer a bolinha do olho de um animal, por exemplo. Porque eu fiquei muito tempo sem bordadeira, né? Então, eu bordava com pet-a-trip. Eu guardo isso aqui tudo. Isso é ouro na mão da artista. Ouro, ouro! Oi, Neneka! Betinha, tem gente aqui que é sua fã, viu, querida? Então, meus amores, depois que a gente já refilou e guardou o nosso termocolante, vai ficar a silhueta do gatinho. Um pouquinho além do risco, ok? Vai ficar, ó, tem que ficar igualzinho ao risco, tá? Aí, nós vamos agora pro ferro porque eu já tô com o meu estúdio aqui todo preparado. Amor, já usei a calculadora. Só aqui. Já vamos aqui pro ferro pra gente começar a parte do pet-a-pick, ok? A gente vai precisar passar o ferrinho no tecido. Cuidado pra não passar na parte do brilho, né? Porque a parte do brilho vai grudar toda no seu ferro. Eu já fiz muito isso. Alzinete, mulher, a tesoura que tu corta papel, é a mesma que corta pano? É, só aqui na máquina. Mas quando eu tô lá na base de corte, eu separo. Essa é cor bag. Vai sim, Sandrinha. Neneta, você vai arrasar. A de amanhã também, viu, queridas? A de amanhã vocês me segurem. Ainda bem, viu, gente, que vocês conseguem vender é benção, 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 benção. Então, ó, vou colocar aqui no número 3, porque esse ferrinho ele é quente, igual a aracajú. A temperatura dele é aracajú. Vou colocar aqui no 3, não vou colocar no algodão, porque o algodão é fritando ovo no asfalto. Vou colocar aqui na parte onde eu risquei e vou aguardar de 3 a 5 segundos em cada parte desse, tá bom? Isso aqui é um protetor que eu comprei numa loja chamada Multicoisas, é um protetor de teflon, pra evitar que grude, manta, a misturinha que eu faço pra engomar tecido no ferro. Então, eu uso esse protetor. Esse é só um protetor térmico, tá bom? A Cris do que ensina pra nós os nomes no pet-a-plique. Tem. A Cris é da CF? Deixa eu ver se a Cris é da CF. Cris Souza. Cris, se você for da CF tem no módulo de personalização, tá bom, meu amor? Vocês aprendem a fazer pet-a-plique lá. Quente que nem Terezina, né, Martinha? Sábado podia ser uma live flash pra mãe de birds. Arrasou, viu? Bel, arrasou. Tá faltando mãe de passarinho, né? Aqui em Manaus tá um sol pra cada um. Eu desconfio, viu? Porque aqui também tá igual. A temperatura do meu ferro é aracaju. Mandei a foto do meu filho pet no direct, se tá bom. Eu também sou mãe pet. Mãe de pet. De 3 a 5 segundos. Agora a gente vai segurar. Eu também, ô, Hanna. Amo, 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 amo. Eu fiz tanto, gente, pet apliques tojinho. Eu fazia Snoopy. Agora eu já não faço mais por falta de tempo também, né? Mas eu fazia a silhueta do cachorro. Hoje em dia tem essa questão de direitos autorais que é mais complicado. Mas naquela época não tinha, então eu fazia Mickey Snoopy, Pato Donuts. Eu não tinha como comprar o tecido, né? Pra poder fazer. Tecido de Pato Donuts, tecido de Mickey. E naquela época também não tinha tantas possibilidades. aí eu pegava, procurava assim no Google, Silhueta Mickey. Aí fazia o Mickey. Gente, ficava muito lindo. Porque é o capricho, né? Auzenete. O que é CF? CF é a costura da felicidade, meu amor. É a faculdade da costura. Você pode chamar de CF, colônia de férias. FC, faculdade da costura. É o nosso curso, minha princesa. Tuca, tem tanta aula maravilhosa que eu não consegui assistir nem 10%. Então, é isso. É isso, Leandro. Hoje você vai casear na máquina. Que bom, meu amor. Que bom. Pronto. Passei. Já está tudo ajeitadinho, ó. Ok? Agora, vou pegar a minha tesoura. Deixo uma tesourinha para você cortar manta, para fazer o corte de pet-a-plique. Essa daqui, gente, ela é guerreiraça. Eu deixo ela aqui na máquina e ela corta tudo e não perde o fio. Fia da mãe. Cortando em cima do risco, tá bom? Já sim, meu amor. Fizeram a chamada já. A Rita. Oi, boa tarde, eu sou mãe bichológica de seis gatos. Gente, adorei. Mãe bichológica. Mãe bichológica. Essa foi boa. Eu sou mãe biológica e bichológica também. E quem ama gatinhos, assim como a Jo, vai amar essa ecobegue. Amar, amar, amar. Pesquisem lá no YouTube sobre direitos autorais, tá bom? Oi, Betão. Seja bem-vindo. Bem-vindo entre as mulheres. Quem enxergou que seja a primeira vez aí porque vocês compartilharam. Se não segue a Tuca pra pegar dica, aula com ela também, várias informações importantes, começa a seguir a Tuca, tá? Pode, pode responder atrasada. Não vai perder ponto, tá bom? Tô cortando aqui. Essa é a primeira etapa que é o aplique. Tuca, posso fazer com cola pano? Não. Não pode. Pra fazer isso, você tem que fazer ou com empré-tela ou com termocolante. Se for usar empré-tela ou um termocolante que não seja definitivo, tem que casear. Cola pano não faz aplique. Eu vou dizer porque eu já usei e fica horrível depois de um tempo. Ela fica murcha, engronha assim. Eu não quero isso pra vocês. Não quero. Pronto. Ó, fizemos o gatinho. Agora eu vou pegar esse mesmo gatinho. Vou colocar aqui no molde que tem o risco dele, ó. No molde. E vou marcar onde que vai a alça. Tá bom? Vou fazer uma marcação aqui com o giz que apaga onde começa a alça. Ó. O molde tem essa informação. Tá vendo? Esse risco pra cima é onde começa a alça. Eu vou marcar só um. Tá bom? Só um. Pronto. Já já a gente volta aqui pro ferro. Vamos trabalhar agora na alça. Causa no aplique. Com licença. Pra gente trabalhar na alça, tá? A chamada vai rolar a live inteira. Vocês vão ganhar esse molde, meus amores. Fiquem até o final que eu explico como vocês vão ganhar, tá bom? Pronto. Então, ó. Vou pegar a parte da alça. Eu já deixei ela prontinha pra gente ganhar esse tempo aqui na live. Tá bom? Vou pegar essa peça, meninas, que a gente tá aprendendo. É um eco bag de gatinho. Mas eu vou ensinar pra vocês como que foi feita essa alça. Ó. Você vai cortar na medida que tem no molde de 18 centímetros uma parte que eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Uma parte de 18 por 12 e duas partes de 74 por 12. E você vai fazer assim. Pegar aqui, dobrar o meio, ó. Vai aprender com o papel. Vai ficar fácil. Aí, a gente vai pegar a lateral trazer para o meio. A outra lateral trazer para o meio, tá? Pronto. Fez a alça. Agora, a gente vai passar duas costurinhas aqui, tá bom? Essas costurinhas que eu vou simular no papel, mas é só para vocês saberem como que faz a alça de eco bag. Obrigada. Eu estou em cima, mamãe. Ah, sim. Verdade. Veja aí, se eu for usar. Vamos ver. Ai, Lini. Tá linda, Tietchan. De Tiffany com rosa. Amei. Obrigada. Obrigada, meus amores. Ó, Passar uma costurinha do lado do outro, alça pronta. Foi exatamente isso que eu fiz nas duas. Então, olha, uma de 12 por 18 e duas de 12 por 74. Próprio tecido, no fio, não precisa ser enviesado, você consegue fazer essa alça, ok? Aí, depois que eu já tenho essas duas partes prontas, a de 74 e a de 18, a gente já vai agora pra fazer as marcações no corpinho da nossa ecodec, ok? Vão ser nos dois corpinhos externos. Obrigada. Meninas, da onde é que vocês estão falando do Brasil? Comenta aí da onde é que vocês estão falando. Ó, vou pegar aqui, vou dobrar ao meio e fazer um pique, tá bom? Ó, minha veinha linda, que saudade de você, meu amor! Agora, eu vou pegar, marcar 7 centímetros. Também vou fazer um pique, tá bom? Ó, do meio pra cá, 7 centímetros, aí eu faço um pique. Ok? Pronto. Por enquanto, é só isso. O outro, a gente já já vai trabalhar nele, tá certo? Vamos agora colocar a alcinha de 18 centímetros aqui, com o lado bonito, mais bonito da linha aqui, a partir dessa marcação que a gente fez, tá? Então, ó, vou pegar minha alcinha, posicionar aqui, lembrando que você vai precisar deixar ela reta. Na lateral, ela vai ficar com 10 centímetros, tá bom? Então, deixa 10 centímetros, 10, 10, 10, 10, pra ela ficar bem retinha. E aí, você vai passar uma costurinha nessa alça, tá? Primeira parte é passar a costurinha na alça. Eu só corrigi, não é do Brasil, não é do mundo, porque vem de Portugal, México, é do mundo, tá? Então, vocês estão falando do mundo. Olha, lindoca, meninas, deixa eu mostrar pra vocês, rapidinho, o kit da lindoca. Já ficou pronto, lindoca? A lindoca encomendou um kit da jornada, ó, a bolsa imã, a necessaire imã, a carteira moren e a necessaire atento e a térmica nisso. ó, olha, lindoca, que lindo seu kit. Ela já encomendou essa daqui, já reservou e a da live também, de amanhã. Uma das peças, uma de cachorrinho é da lindoca. Essa daqui tá disponível, viu, meus amores? Já vou avisando. A lindoca não pegou todas. Vou passar essa costurinha aqui, tá bom? A Ritinha tá dando oi, a Ritinha tá bom, já na TV. Oi, Ritinha, eu lhe vi na TV, Ritinha. Eu lhe vi na TV, meu amor. Eu lhe vi na TV. Aí, ô, Helena, Tuca, posso fazer sem a caixa de leite? Pode, se você conseguir fazer ela sem profundidade, se quiser fazer ela sem profundidade, você não faz caixinha de leite, não tem problema, viu, mamão? Ó, fiz a costurinha, desse lado vocês vão conseguir ver bem, tá? Agora, a gente vai posicionar aqui o nosso aplique, ok? Eita, eu fiz a costurinha do lado errado. Isso é você. Ai, gente, eu vou precisar fazer outro desse, tá bom? Fiz a costurinha do lado errado. Deixa eu abrir. Pronto. A irmã da Lindoca, hoje a Lindoca ligou, né? Tuca, posso te ligar? Aí, pode Lindoca. Aí, ela ligou. E a gente se fala por vídeo. Aí, eu achei que era ela e o Lindoca, o esposo dela. Era ela e a Linusca. Vocês lembram da live com a Linusca? A irmã chamada Linusca? Pois é. Fiz a live, fiz a vida chamada conhecendo a Linusca. Gente, não consegui. Não consegui ficar sem rir. Aí, quando a Linusca falou do sobrenome, porque é o nome e sobrenome, né? Quando a Linusca falou o sobrenome, Linusca, Maria Madalena, lá vai eu rir de novo. Aí, ria a Lindoca, ria a Linusca. Aí, eu já pedindo desculpa, Linusca, perdão, Linusca. Eu rir de você na live, me discute. Bom, Maria, gostaria de comprar essa que você está fazendo agora. Essa pode comprar, né? Pode, pode sim. Pronto. Maria, você vai mandar um direct. Manda uma mensagem para mim, tá bom, Maria? que a gente sempre vende para quem falar primeiro, na live. Aqui é a prática ao vivo de uma live shopping. E a vez é a compra. Gente, é sério. É muito lindo, é sério que eu peguei. A gente vai descobrir agora o que fazer, tá? Tô abrindo aqui. Miriam Jovinho. Você tira o vídeo, viu, mamãe? Certo, sim. Para depois não dar confusão quem falou o primeiro. E nem você vender mais peças do que eu tenho, tá? Por favor. Gente, teve uma vez que o meu meu marido, meu digníssimo, ele vendeu. Eu só tinha uma peça na live. Ele vendeu sete. Eu só tinha uma. Ai, ai, ai. As cocôs da vida. Pode entrar na tecla da felicidade do mestre. Olha, nós temos alunos de outros países também. Que o... Se você tiver o PayPal aí ou o multibanco, você consegue, tá bom? Quando acabar o live, eu vou mandar o link para você, tá bom? A gente manda o link para você, tá, docas? O Beto colocou aqui, é Portugal, Espanha, Israel. Israel, é isso aí. Tem gente do mundo todo na CF. Vamos colocar do outro lado e passar essa costurinha, tá? Para ficar em cima dos buraquinhos e a gente ficar tudo ok. O bom é que se vocês fizerem o rabinho no lugar errado, agora vocês já sabem como que conserta. se vai ficar gravada, Sandrinha, não faço ideia. Aqui a gente fez, os organizadores da Térmica Nício, o Instagram não deixou gravar. A Ana Paula Garcia também fez live. Antes de ontem, o Instagram não deixou gravar. Ela não estava nem deixando eu fazer Reels. O Instagram só liberou eu fazer Reels ontem, à noite. Tuca, tinha uma família aqui com os nomes eram Roberta, X, Cocó, Aninha, Cilada. Ritinha, estou tão feliz de ver na TV, Ritinha. Gisélia, como vamos saber a direção certa de posicionar a alça? É só vocês não fazerem o que eu fiz, tá? Só posicionar aqui, ó, o gatinho e no lugar que tem o bumbum do gatinho vai vir a alça. Eu fiz o contrário, eu estava costurando no avesso. Para ser, para ser CCF, qual o valor? Lá tem pet-a-plique? Tem? Lá tem aula de pet-a-plique, sim. A Nini ensina a fazer pet-a-plique no enxovar o de bebê, coisa mais linda. Depois, você vai ter essa peça no YouTube? Se a live ficar salva, a gente sobe para lá para o YouTube, tá bom, Sandrinha? Se ela não ficar, eu não sei quando é que eu vou conseguir gravar. Porque nós estamos, eu aceitei bastante encomenda, sabe, meninas? Porque a gente está com um projeto das aulas presenciais, né? Desde o ano passado. Ah, tá, tá bom. E aí, eu aceitei bastante encomenda para conciliar e eu não estou conseguindo fazer as aulas para botar lá no YouTube. Porque a nossa meta é ter as máquinas para dar aula presencial para vocês. Então, com essas peças que a gente vende nas lives, nas encomendas, aí a gente vai, fez um caixinho que é para a gente conseguir trazer vocês de excursão, vindo de outras cidades, de outros estados, fazer um workshop, imagina, coisa boa. Aí só quando a gente tiver o valor para comprar as máquinas e o valor está vindo dessas pecinhas que a gente vende para vocês. Ó, passei então uma costurinha, certo? Exatamente em cima do local. Linda, né? Olha, a Fê, que está aqui na live, disse que vem de Curitiba, gente. Olha que chique. Fê, meu amor, um beijo, lindona. O que você tinha que vir aqui era dar aula. Imagina, o workshop com a Fernanda Gama aqui em Aracaju, que top. que sonho. Fê, você tem que vir dar aula. Pronto. Aí a gente fez, ó, o rabinho da gatinha para posicionar o local, tá bom? Vamos para cá. Vamos voltar para o ferrinho agora. É longe, é longe, gente. longe é, viu? Eu estou em Aracaju, Sergipe. Vocês estão aonde? Provavelmente é longe. Pronto. Encaixei a gatinha. Agora, eu vou passar o ferrinho. De 20 a 25 segundos, tá? Aqui. Minha máquina industrial, não tem problema, você vai conseguir fazer essa peça, tá bom? Também preciso ir de qualquer jeito, pois façam caixinha, viu? Para vocês virem ter aula aqui. A demora é a gente conseguir comprar as máquinas industriais para vocês virem. só terá que ser de longe. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Feira de Santana, a Ju tá pertinho. São Paulo, Aparecida tá, João Pessoa, a G também tá pertinho. Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Liana, o Betão tá na Bahia. Betão, você tá na ilha hoje? Vitória da Conquista Bahia. Tô usando o termocolante definitivo. Tô sim, Ritinha. A Dilma tá na Bahia. Ceará, tá pertinho, Ceará. Aná Nindéua no Pará. Gente, Pará deve ser longe daqui, hein? A Claudinha que tá longe. Rio Grande do Sul. Pois bem, Adilma. Deixe só a gente conseguir juntar o valor para poder comprar as máquinas que você vem, tá bom? Você tá pertinho, na Bahia? Vitória da Conquista, Josi. Laura de Freitas, a Cris. Tá no Acre. Vovó Laís, você tá no Acre. Caraca. Frete pra aí deve ser cara igual aqui, não é? Ritinha tá em São Paulo. A Londine Miranda tá no Paraná. Guarulhos. Guarulhos. Guarulhos é onde fica o aeroporto que a gente desce quando vai pra São Paulo, né? São Paulo, Pra Mandaí, Rio Grande do Sul, Bela Artes, Vitória da Conquista. Eu estou mais longe. Pois é, Belzinho. Belzinho tá em Portugal. Brotas, a Jane. Muito caro, né? O frete pra aí. Aqui também. Aqui também. Cidade do cantor Daniel. Barbacena, Minas Gerais também, ó. Tapes, Rio Grande do Sul, Barba Mansa, Rio de Janeiro, Interior do Espírito Santo, Roraima, Fortaleza. A gente teve em Fortaleza... Quando foi, Príncipe? A gente foi pra Fortaleza. Fevereiro. Fevereiro, ó. A gente levou os nossos filhos pra ir pra... Beat Park. Não pode falar esse nome. Não pode falar Beat Park, porque depois o YouTube fica sugerindo tudo do Beat Park pra gente. Esse YouTube segue. Olha ali, é da terra da Nini. Gente, amanhã tem live, viu? Às 17 horas, no Multiplica Ateliê aqui no Instagram, tem matinê e às 20 tem balada turca lá no YouTube. No Tuque Ensina, vocês se organizem pra não faltar. Pronto. Passei o ferrinho. Tantantantã. Tchan, 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 tchan. Olha que top. Ah! Tem que ir junto. É isso aí. Tem que ir junto. A Geisa tá aqui, em Aracaju, minha vizinha, minha conterrânea. Rio das Ostras. Rio das Ostras. Que top. Que lindo esse lugar, não é? Vou aumentar o pontinho pra o 3,5. E a gente agora vai passar uma costurinha no gatinho, tá? Pode usar qualquer linha. Eu tô usando a linha de nylon 60. Depois que a Dani me viciou nessa linha, gente, eu não quero mais usar outra linha. Tô usando a linha de nylon 60 pra ficar bem marcada. Fica top, né? Eu amei Tiffany com preto, gente. Olha isso. Ah, com pink também ficou top, não ficou? Estância Pri é daqui de Sergipe. Que top. Tuca, agita São Paulo pra irmos em grupo. Pois é. Deixa só a gente se organizar com o Dindim pra comprar as máquinas pra vocês fazerem as excursões, tá? Vai ser bem legal. O senhor tá preparando tudo. Tá enviando pessoas pra poder... Já... A gente já tá vendo até as alunas que vão vir, ó. Fazendo lista de espera. Fez? Só falta as máquinas. Vai chegar. Nossa caixinha tá... pegando o fogo com essas encomendas. Essa cor ficou fantástica. E o forro vai ficar muito lindo também. Bangu! o... É. O tecidinho preto é o tricolinho. Isso mesmo, Jô. Costura... Costura arte. Tuca, com esse acabamento não desfia? Não. O termocolante definitivo, gente. O definitivo nem precisava dessa costurinha. Eu tô fazendo essa costurinha porque eu acho que fica bonito essa marcação no gato e pra prender a alça, tá bom? O termocolante definitivo nem precisa da costura. É só passar. E vai dar bom. Dá certo pra fazer no ponto zigue-zague? Dá sim. Podem fazer no caseado, no ponto zigue-zague. caprichem, hein? Caprichem. O molde eu vou falar no final da live como pegar. Ó. Vamos ver como é que ficou atrás? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Amorzinho, pega um cafezinho pra sua esposa linda, maravilhosa, por favor. Se ela merecer, se ela merecer, você pega. Sim! Ó, esse aqui eu ganhei da Silvinha, gente. Maravilhoso. Eu limpo meu alvental com ele. Camurso, eu limpo com ele. Ela comprou numa loja em São Paulo chamada Daiso. Ó, olha atrás como que fica. Lindo, né? Eu uso Lindy Nylon 60 no Tricoline? Uso, Sul? Posso usar o suede pra fazer o gatinho? Silvia, faz o teste com ele no termocolante pra ver como que fica. Tá bom? Eu tenho que fazer minha chantagem emocional. Vocês me valorizem. Pra eu não deixar vocês aqui. Vai buscar meu cafezinho. Não precisa costurar. Mas eu costuro, ó. Fiz a costurinha com pontinho 3,5, tá bom? Vai bem, né? Essa escova é uma escova de limpeza de casa. Sofá. Aí, a Silvinha viu que eu tava cheia de pelo no meu avental. Então, retrasado, mandou pra mim. E depois disso, eu limpo o verso do Montana. Eu limpo com a moça. Tudo eu limpo com ela. Ela é top. É numa loja chamada Daliso. Eu sei, eu lembro. Aí, ó, a gente vai passar aqui. Amor, pega a minha caixinha ali com etiquetas que tá em cima da mesa de passar. Sim. Ó o café na minha mãe. Obrigada. Essa escova serve pra limpar o feltro? É porque eu não trabalho com feltro. Oi, cunhado! Bem-vindo! Que saudade de você, cunhado! O gato foi feito no tricoline? Foi sim. Foi sim. Meninas, podem escolher o cunhado que ele tá na live. Podem se lembrar o cunhado que ele tá na live. Ah, tem os versinhos, é verdade. Johanna, ela é adepta dos versinhos. É verdade. Tem o... É um gato, né, Douglas? A foto do Instagram. É. Ele acha que ele é um gato, gente. Gato assustado. É. Sabe aquele gato que olha pro espelho e acha que é um leão? É o meu cunhado. As meninas já podem fazer bullying com o cunhado que ele tá na live. Ele disse que não é teu cunhado, não. Pois é, mas ele não tem querer. Vou colocar aqui a etiquetinha, tá bom? Pra gente começar a parte da costurinha das outras partes. Eu vou colocar aqui a etiqueta no próprio gato, tá? Ele tá certíssimo. Eu sou feira. Eu sou uma feira. Ai, ai. É uma ecobag, Dê? É uma ecobag de gatinho. Disse sim. Disse no story que eu que eu ouvi. Olha, coisinha fofa. Ali tá querendo comprar etiqueta. O site já tá funcionando? Pode zoar ele que eu não pode zoar. Eita, não pode. A advogada dele chegou. Não pode, meninas. A advogada dele tá aqui da processo. melhor não, tá? Ainda não, ainda não. Vocês segurem, aguentem firme. Tá atualizando, tá bom o site? Agora eu vou dar um nozinho aqui pra fazer um arremate perfeito, tá? Coloca no pescoço pra parecer que é uma medalhinha. O que, gente? É, ó, a advogada do meu cunhado tá na área. Não dá pra gente fazer mais bullying com ele, não. Pode parar, tá bom? Eu nunca pedi nada pra vocês. Pra vocês zoarem ele, não, tá? Ela tá desde o início. Eita, pegue. Aqui a gente só se ferra. Olha, amores, Tuca, você pode ver se é possível fazer esse painel com a caracol? Cunhado, você consegue fazer com a caracol um painel desse gatinho? Eu passo pra você o molde, ó. Ele fica assim, você consegue? Deixa ele dizer que ele tá na live. Se ele conseguir, você já comprou ele assim, ó. Ó, cunhado. Prontinho. Gatinho feito. Nós vamos agora aplicar a alça. Vamos aplicar a nossa alça? Estou no trânsito. Ah, gente, ele tá no trânsito. Vou tentar deixar gravado assim. Ó, 74 centímetros a alça. Você pode usar a alça pronta, tá bom? Colocar a etiqueta no pescoço pra parecer coleira. Ah, entendi. Ó, lembra que a gente fez uma marcação de 7, de 7 aqui? Pois é. Então, a gente vai pegar a alça, a costura mais bonita, colocar em cima do rabinho da nossa gata. Vamos dar um nome pra nossa gata? Cotação aí ao vivo, nome dessa gata. Sugiram aí o nome pra essa gata. Na verdade, a única gata que eu estou vendo aqui é você. Tá aprendendo com o cunhado, né, amor? Estou ligada. Ó, passar aqui a costurinha da alça, tá bom? Ele consegue tudo, a Dinha está falando. Pronto. Então, ele vai conseguir fazer essa gata. Ó, alcinha junto com o rabo, tá bom? Agora, a gente vai pegar o outro lado, ó, vou pegar o outro lado, colocar avesso com avesso. Avesso com avesso e a gente vai colocar a outra alça pra que ficar certinha, tá bom? Ó, prende aqui lateral com lateral. Essa é a forma que vocês não vão errar na parte de colocar a alça, tá? Gata Mel, Luna, Ferinha, hum, cheio. xerri. Ai, xerri é tão lindo. Eu tinha uma cachorrinha que era xerri. É, mas gostei da gatinha xerri. Ó, que tá de um lado a gente coloca do outro, igualzinho, tá bom? Vamos de xerri, meninas? Vamos de xerri? Faz igual, tá? Igual, igual, igual. Pronto. Vamos passar a costurinha pra poder prender. Não sei qual é o tecido da Eco Bag. Esse aqui é o umbrinho, tá bom? Eu tô trabalhando o Tiffany e o umbrinho. Ó, xerri. Pronto. A gatinha agora é xerri. Xerri, boa, boa, combinado. Aprovado, nenhuma. Obrigada. A Cris aprovou. Não, né? Essa não. Meu amor lindo, Cris, tô precisando de você, Cris, pra organizar os modos da balada. E como eu faço os pedidos na live, porque quem, quando a gente pede na live, ninguém diz não, né? Eu preciso da sua ajudinha. Ah, tic, 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 tic. Ó, depois que eu coloquei as alças no principal, vou pegar o meu forrinho, vou posicionar aqui, ó, direito com direito e vou trocar a linha pra usar uma linha Tiffany, tá bom? Tô precisando de você, meu amor, pra gente fazer o mod da balada de amanhã. Eu já selecionei o que eu quero, vou fazer o teste e aí eu lhe mando uma mensagem pra você me ajudar, tá bom? Qual a gente faz ao vivo? Quem tá gostando da explicação e da aula da tuca? coloca o sininho da tuca aí. Quero ver se vocês estão gostando. Deixa eu fazer o teste, viu, gatona? Vou fazer o teste pra ver se vai dar certo, se vai dar bom, o que eu tô pensando. Você lembra aquela ideia que eu te falei no almoço? Vou fazer aquele teste. A Cris me deu várias ideias pra lá de amanhã. Se der certo, a gente faz... Eu já tenho os riscos pra gente fazer o molde, tá bom? Ah, Jane e tuca, você poderia fazer um organizador de moldes. No YouTube tem, viu? Não tem uma aula, né? Não tem organizador de moldes no YouTube, né? Tem uma pastinha pra moldes. Pastinha pra moldes. Lá no canal, tu que ensina... E no YouTube da Nini tem um organizador de moldes pra você colocar na parede também. O nome do YouTube é Multiplique Suas Ideias. Pronto. Mudei a linha, vou mudar a de baixo. A Miriam disse que tá adorando. Ai, que bom, que bom. Vocês sabiam que no YouTube tem mais de 600 aulas? Pois é. Oi, Rosi! Seja bem-vinda! Ó, passei então a costurinha aqui das alças. Agora a gente vai costurar direito com direito, tá bom? Ó, onde tem alça com forrinha. Ok? Isso, é uma pasta sanfonada, Dilma, é isso mesmo. Vou colocar o pudim no número 3. Você tá usando a linha de nylon 60? Sim. Sim, sim, sim. Na parte da alça, a gente dá um reforço, tá bom? A Fátima, tuca assistindo a aula e fazendo as lembrancinhas do dia das mães. Que bom, meus amores, que bom. Vocês viram os meus stories de hoje? Onde eu mostrei pra vocês três possibilidades de como vender as suas peças. com foto, com vídeo e com vídeo na rádio sem aparecer. Ó, passei então a costurinha, dei bastante reforço aqui na alça. Vai ficar assim, tá bom, meus amores? Agora eu vou pegar a parte da gatinha Cherie, que eu amei esse nome. Vou fazer a mesma coisa, tá? Parte de cima, passar uma costurinha. Lucindo, tuca, você não coloca estruturando nessa peça? Na eco bag, geralmente, a gente não estrutura. Pra que seja uma bolsa leve, pra poder colocar dentro de uma outra bolsa, dentro de uma mochila, ir pro supermercado, voltar com as compras. Qual é o tamanho dessa alça? Tem 74 centímetros, Lilica? 74. E eu quero saber se vocês estão espertos. Quando a gente faz uma eco bag que tem fogo, geralmente, o que acontece quando a gente coloca a mão dentro pra pegar alguma coisa? O que acontece com o fogo? Oi, Aninha, boa tarde, meu amor, amada do senhor. Seja bem-vinda. O que é que acontece? Medida pra colocar a alça. Sandrinha, você vai achar o meio e marcar 7 e 7, tá bom? Do meio pra cá 7, do meio pra cá 7. Beleza? Olha, o que que acontece quando a gente faz uma costurinha? ele sobe todinho. É sobre isso. Hoje vocês vão aprender como deixar esse fogo preso da forma simples, 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 simples. Isso mesmo, o fogo sobe. Então, essa forma que eu tô fazendo aqui pra vocês é pra que vocês possam juntar lecumcré, como eu vou ensinar agora, e o fogo não soltar. E essa informação do fogo é importante que vocês passem quando forem direcionar pra vender essa peça, tá bom? Mostrar os detalhes, o acabamento, por que que a pessoa merece que é uma gatinha ter uma eco bag dessa. Então, vamos ajudar as colegas? Coloquem aqui, por favor, enquanto a gente vai costurando essa peça. eu vou deixar no fogo um espacinho pra desvirar, tá bom? Aqui, que cabe a minha mão. Coloquem aqui pras colegas onde que uma mamãe de gato pode usar essa eco bag enquanto a gente vai costurando. Essa costura é costura de lupa, tá bom? Onde que a mamãe consegue a mamãe de gato e para que? Ó, a Ritinha, Tuquinha, eu considerei uma bolsa tão linda graças à CEF. Fui lá, estudei isso aí maravilhosa. Gratidão. Ritinha, essa bolsa a Cíntia mandou mensagem pra mim. Assim, foi aquela repostando os stories, não foi? Que tem o patchwork no meio. Se foi aquela, minha irmã, você tá de muito parabéns. Muito parabéns. Eu fiquei apaixonada. na CEF, vocês proporcionam os moldes? Sim, as aulas, em sua maioria, tem molde. Pra vocês baixarem e imprimir. Posso colocar até o patch? No mercado, isso mesmo. Aqui em Aracaju, já tá conseguindo trocar as bolsas plásticas por bolsas vendidas lá. Claudinha, mudei meu plano pra trimestral, estou maratonando. Que bom, Claudinha. Na faculdade, pra levar livro, mercado, piquenique, escola. Isso, isso. Ai, que dificil. Você tá de parabéns, minha amor. Tá de parabéns. No shopping, no mercado, pet shop. Uhum. Hum. Quando for comprar sachê, olha só que top, né? Vou encaixar aqui. A gente deixa uma subindo e outra descendo, tá bom? Em qualquer lugar. Pois é, então, o que que acontece? Muitas das minhas meninas têm dificuldade na hora que vai oferecer o produto pra falar sobre os benefícios, né? A usabilidade. As possibilidades que aquela peça tem. Isso que vocês estão falando é justamente facilitando isso, trazendo um enredo, a chamada, os argumentos de venda. E vocês estão ajudando umas às outras. Olha que legal. Passei, então, a costurinha. Eu deixo uma margem pra o forro um pouquinho menor, tá certo? Um pouquinho maior, quer dizer, olha, aqui eu costurei com meio e aqui eu costurei com 0,75. que eu forro ele menor, ele se acomoda melhor. No clube, a expansiva da Nini, não é? Que tem no módulo de caspeiras e bazares. Tem uma almofada com dois gatos entrelaçados que atendi com a Ana Concentina. Ficou show? Jani, você pode fazer a eco bag com esses mesmos gatinhos. Não precisa ser só esse risco não, tá? Eu acho que eu vi uma gatinha. Já. Já o que ele tinha? Serve pra mercado, praia. Praia, verdade. Aqui, aqui na Itália é só só da bag e eco bag. Ai, que top! Chile, então você tá com a faca e com queijo na mão. Hoje você vai aprender a de gatinho e a mãe a de cachorro. Qual é o tecido? O tecido é brim. Serve pra mercado, praia. Isso, a parecida. O ovo vai até... Ah, o ovo vai até pra festa. Entendi. Entendi. Chile, eu só sei falar italiano que tem nas músicas de Laura Paulzini. Eu não sei muito mais coisa não que isso. Porque quando eu faço faxina eu escuto Laura Paulzini. a Barbie o comunicado não vai depois, né? Perguntou, parou aqui. E a Barbie... É o quê? Ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí um minutinho na estrada, já deu os avisos? Não, Barbie, não vai ser na live não. A gente gravou um vídeo pra passar pra vocês o comunicado, tá bom? Assim que acabar a live a gente posta, tá certo? Meu sobrenome, Shirley Tetti, é um sobrenome italiano. Meu nome também. Minha mãe... Minha mãe me presenteou com um nome italiano que eu me lasco toda vez que eu vou dizer o meu nome. Qual o seu nome? Aí eu me lasco. Você faz isso, tá? Você costura e desfaz a costura. Tá certo? Vai ficar os pontinhos pra gente conseguir fechar, fazer um acabamento top. O que vai acontecer? Como eu quero que essa eco bag seja uma eco bag dupla face, esse espaço que eu abri já tá com um pontinho onde eu vou fazer a costura invisível, ó. É por eles que eu vou passar a costurinha invisível pra gente conseguir desvirar aqui. No mercado ou shopping, verdade, Su? É verdade. Meu é cheirinha. O seu nome? Vou travar aqui a janelinha, tá? Travei. Deixei esse espaço aberto já com os furinhos. Sou neta de italiano. Agora estão em casa. Ó, cunhado, as meninas querem saber se você quer, se topa fazer lá na Caracol um painel com esse gatinho. Eu tenho um ódio, eu passo pra vocês, se você topar, ó. Que aí ela já compraria o painel da parte da frente e da parte das costas. meninas, buzinhei no ouvido dele? A advogada dele já foi. Ela só tava aqui pra poder defender ele. Pronto. Deixei o espacinho aberto e eu vou fechar com o pontinho invisível pra minha cliente poder ter essa eco bag dupla face e embaixo não ficar aparecendo a costurinha da máquina e eu vou fechar o acabamento nesses furinhos que já tá aqui aberto. Tá bom? Painel com a minha foto. Não, cunhado. A foto do gato, cunhado. Ninguém quer só a foto no painel, cunhado. Tuka, morei um ano na Suíça, na parte que faz fronteira com a Itália. Que top! Ó. Aí a gente vai agora fazer as caixinhas de leite, tá? Uma sobra pra um lado e a outra sobra pra um outro. Vamos costurar. Costurei. Olha, ainda tem mais. Não é só do gatinho, não. É do cachorro também. Vamos precisar saber o tamanho. Cunhado, ela tem 40 por 47. Essa é a Eco Bag. Se eu conheço a Itália, não. Só as músicas por causa de Laura Paulzinho. Ó. Fiz aqui a costurinha. Tomei pra um lado e tomei pro outro. Tá bom? Oi, Chuchu! Meu amor, sabe? Diz esse etácio e já pegou a caixa. Hã, hã, hã. Faz, por favorzinho. Por favorzinho. Ó. O formato maior é 29 por 50. Cunhado, se fizer de duas cores fica ruim? Fica do tamanho, meninos. Ai, de passarinho também, que a Bel tá falando. Ai, entendi, entendi. Ó, vou pegar a caixinha de um com a caixinha do outro. Tá vendo aqui, ó? No comprido. Pronto. Agora, eu vou pegar essa caixinha e vou encontrar com as caixinhas daqui, ó. Aqui vem pra cá e a que tá do outro lado. Tá bom? Tá pegado, Chuchu? Tá pegado, Fih? Ok. Ó. De um lado. Agora, eu vou pegar a caixinha do outro. Vem com a costurinha acompanhando pra não errar. E chego na caixinha do forno. A gente vai prender caixinha de leite com caixinha de leite, tá? Ele é dono, meninas. Da Caratual Artes e Caratual Etiquetas. Ele faz sublimação e etiquetas. Quem é artesã é a Nib, que é a esposa dele. Ó. Costurinha aqui. Amanhã vocês vão conhecer ele na live. A matinê começa às 5, tá? Aqui no Instagram da Nib. Por esse espacinho eu vou desvirar. Vocês vão olhar e vai parecer que vai dar uma. Vai dar bom. Oi, Terezinha! Isso aqui pra vender em feira, Terezinha. Você que faz feira, ó. Vai ser top. Sobre ficar gravada eu não sei, gente. Não sei. A gente acabou de deixar o forrinho preso, tá? Esse espaço daqui eu vou fechar a mão, tá bom, meus amores? Pra minha cliente que comprou poder usar dos dois lados. E ninguém identificar onde é que tá o acabamento, tá? Agora, ó. Agora a gente vai passar uma costurinha pra poder prender forro e tecido principal. Ok? Oi, minha larinha linda! Pronto. Vamos, então, passar uma costurinha. Eu não vou passar na parte do preto. Ok? Essa parte do preto eu vou deixar ele assim mesmo. Vou passar só no tíferi. Vocês vão ganhar o molde, tá bom? No final da live eu vou explicar como vocês vão ganhar o molde. Aí no molde tem todas essas medidas. Ok? Essa parte do rabinho eu não vou costurar. Só essa. Estou usando o ponto número 3. Pode ser 3,5 também. Eu estou fazendo o eco bag de moranguinho. Essa vai ser a próxima. Muito bem! Quero ver! Quero ver! Meninas, eu estou preparando agora as aulas para o dia dos namorados, tá? Que vai ser aulas para os namorados e para as namoradas, tá bom? Então, depois que acabar o dia das mães foquem no dia dos namorados. Aí, a Rafa lá da CF vai ensinar para vocês. Ela vai me fazer uma live aqui comigo. Vai ensinar. Eu também amei a Tiffany, minha Maria. Oi, Aninha! Seja bem-vinda! Ela vai ensinar para vocês uma cesta que ela faz de coração. Que ela faz com papelão. Fica top, 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 top. Top, top, top. Para vocês fazerem como se fosse uma cesta de café da manhã só que com suas peças, sabe? Chegou agora, cunhado. Chegou para fazer bagunça. Chegou. Chegou para fazer bagunça. Já estava com saudade. Ó, alça do gatinho. Eu não passei a costura para ficar parecendo que é uma coisa só, tá bom? E passei a costura daqui até aqui. Aí, a gente passa um ferrinho. O forro não vai sair, não vai soltar, tá bom? Está tudo presinho. e a ecobag Tiffany está pronta. Pronta. Da gatinha xerri. Olha, gente, que gatinha. Ó, essa daqui eu fiz olhando para lá e essa daqui eu fiz olhando para cá, ó. Dá para fazer dos dois jeitos, tá vendo? Vocês gostaram? agora eu vou fazer, depois eu vou fazer uma costurinha que é a parte da do bigode. Bigode. E eu vou fazer essa mão. Essa daqui eu não fiz costurando, mas vocês podem fazer costurando porque tem no molde. Eu vou fazer a mão porque eu quero gravar com o pontinho atrás para vocês conseguirem fazer esse acabamento, tá bom? Com o ponto atrás. Eu vou fazer um reels ensinando como fazer essa parte do bigode fazendo o pontinho a mão com o ponto atrás. Quem borda a mão já sabe. Mas eu já vou deixar aqui a marcação para vocês verem como que faz, tá bom? vou colocar aqui o gatinho em cima dela. ponta da orelha com ponta da orelha aí a gente vai pegar uma canetinha dessas assim, ó, que apaga com ferro e a gente lembra que eu disse a vocês que a gente ia pegar e ia fazer a parte com um estilete, uma abertura nessa parte do bigode? é justamente para a gente conseguir vazar. Ó, tá vazado aqui, ó. Passei um estilete e abri. Assim, vocês conseguem passar com uma canetinha que apaga com ferro. Quem for costurar é só passar uma costurinha aqui, ó. Aqui e aqui, tá bom? E eu quero ensinar a vocês como que vai fazer esse pontinho com linha de meada que fica espetacular. Espetacular. vocês vão aprender como que faz um pontinho atrás, tá? Você vai fazer o ponto atrás e o bordado. Vou assim, Joana. Aí eu vou gravando para vocês, mostrando. Essa daqui eu fiz na máquina, que é simples, né? É uma costurinha. Ó. Aí hoje teve um aluno que mandou mensagem para mim dizendo que tinha dificuldade de fazer uma costurinha reta, aparente. Se poderia ser a mão. Aí eu vou gravar como que faz o pontinho atrás. o arremate do pontinho atrás. Só não sei quando. Mas eu vou gravar, tá bom? Eu expliquei para ela que eu ia mostrar como que faz. Ó. Esse aqui eu fiz costurando com uma linha de nylon 60. Que ela fica bem marcadinha. Tá fazendo aula de bordado. Eu fiz um curso de bordado à mão. É muito terapêutico. E aí vocês vão aprender a fazer a mão. Não se preocupem. Quem tem dificuldade com o pontinho reto vai aprender a fazer o pontinho atrás. Vai dar para fazer com linha de meada. Vai ficar lindo. Ó. Olha, gente. Gente, que espetáculo. Será se eu consigo fazer com oxford? Então, eu não sei, Fabinha, porque eu trabalho com tecido de algodão. Não sei dizer. Sim, Vaninha, é clichê. Imprimou, né? Eu vou gravar para vocês. Vou encaixar. Vou colocar na janela de aulas como que faz o pontinho atrás para vocês conseguirem fazer. Tá bom? A parte do bigodinho. Gostaram, meus amores dela Tiffany? Vamos virar? Qual agulha que eu fiz? Adriana, eu usei a agulha número 16 e os pontos eu fui mudando e falando durante a aula. Coloca em mim, tá bom. Vou botar essa na janela. Deixa eu baixar meu vestido. Pra vocês verem. Depois a gente fecha aqui, tá? Ó. de um lado. Olha que lindo essa estampa. Vai sim! Tá vendo? Ele me chamava igual. Agora do outro, ó. olha, gente, que lindo. Lindo, né? Aí eu fiz essa daqui, eu fiz pink e essa daqui Tiffany. Ó. já estou vendidas, minha Maria. Eu só tenho a de amanhã que eu vou fazer na live disponível. Ó, que lindas. Eu fiz liso fora e coloridinho na parte de dentro pra que ela seja dupla face mesmo. Cadê o... cabe bastante coisa. Sim, cunhado, cabe? E ó. Essa daqui que é da lindoca, ó. Na tuca ficou parecendo a bolsinha. Besta. Essa daqui é da lindoca, ó. De um lado. Olha esses gatinhas. Que linda. A Linda já comprou essa daqui. O gato ficou espelhado. Foi? Uma eu fiz de um lado e a outra eu fiz do outro. Dá pra usar dos dois lados, na verdade. Ó. Gostaram, meus amores? Ai. Vou fazer pra mim, irmã? Gente, esse presente é sensacional. 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 De verdade. Sensacional. Sim, vamos falar sobre o preço. Eu fiz a precificação. Foi bem pertinho da hora da live. Quando eu fiz a precificação, amanhã, como vai ser? Você pode falar? Posso? No momento que falou que estavam vendidos, já sabia que o André... A lindoca é fera, cunhada. Então, quando eu fiz a precificação, pra fazer essa peça, eu gastei 45 minutos. Gastei um fati-quarter que é 50 por 75 aproximadamente de tecido principal e de forro e um pedacinho aqui de 35 por 35 de termocolante e do tecido preto e a alça, né? Coloquei lá na panelinha que a Nina ensinou pra vocês lá na aula de precificação. E aí, a minha precificação dessa Eco Bag sai a 65 reais. Com 45 minutos da confecção, né? Aqui na live a gente demora mais porque a gente tá aprendendo juntas, ensinando, demora um pouquinho mais. Mas ela é bem rapidinha de fazer. Bem rapidinha. Sobre o plano de corte, com meio metro, você consegue fazer duas Eco Bag do principal e do forno. Com meio metro. Ok? Amanhã, minha Maria perguntou sobre a de amanhã, amanhã vai ser uma Eco Bag para as mães de cachorro. Tá bom? Ó, eu tava escolhendo as estampas. Aí, eu escolhi essa com Tiffany. Porque ela tem Tiffany também, ó. Na parte do... Como é o nome disso? Gravatinha da gravatinha, né? Babadozinho da bandana. Mas eu tava em dúvida entre essa, essa e essa. Mas eu não achei as cores que combinassem. Porque eu queria uma terracota, eu queria esse tom de amarelo e essa daqui eu queria um verde militar. Bem lindo. Não encontrei. Então, vou guardar pra uma outra oportunidade. Aqui, eu vou fazer amanhã a Eco Bag que vocês vão ganhar o molde. O Cris vai fazer. Já botei ela na cocó. Amanhã. Tem sim. Essa aula de precificação, o Fabinho, é lá na Tosteira da Felicidade. É o módulo inteirinho que a Nene fez pra vocês. O tecido que eu tô usando é brim fora e tricoline dentro. Mas onde eu compro é o mesmo valor, tá bom? Tricoline digital e o brim. Às vezes o tricoline ainda é mais caro. Esse verde é lindo, né? Então, ó. Que bom, Aninha! Que bom! E vai ser a parte de dentro da Eco Bag e a parte de fora da Eco Bag. Tá bom? Aí a gente vai fazer amanhã uma Eco Bag para as mães de cachorrinhos. Não vai ter de passarinho. As mães de passarinho, de tartaruga. Já me pediram mãe de peixe, de tartaruga e a Bel pediu de passarinho. É a alça pronta? Não, Chile. A gente fez a alça com o próprio tecidinho. Ó, com o tricoline. Oi, Vandinha! Seja bem-vinda! Então, vai ser esse composê aqui, ó. Que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer a minha, né? O meu protótipo nesse. E a de amanhã vai ser marrom. Vai ser marrom. Quanto eu gastei? O valor de venda, Sandrinha, é 65 reais. É só adaptar o pet-a-plique. No caso da de cachorrinho, vai ter algo a mais. Vai ter algo a mais. Deixa eu convidar aqui a Jo pra ver se a nota que eu vou ganhar porque esse projeto é de uma outra pessoa e eu quero ganhar uma nota, gente. Dá um spoiler da figura de cachorrinho. Não. Só o composê, ó. De novo. Pronto. Voltei. Nossa, a cor ficou maravilhosa. Tuca, que linda. A cor faz totalmente a diferença, né? Dá um tchano gato. Ai, eu amei. A Xerri. Agora o nome dela é Xerri. Ai, que bom. Gostou? Gostei muito. Gostei muito mesmo. Ah. Não precisa nem falar, né? Ficou bem mais. Lindo. Ai, foi um prazer imenso ter um projeto meu feito por você. Que incrível. Gostou do forrinho preso? Embaixo? Gostei. É bem legal. A parte da costura que você fez colocando forro dentro, quando a gente coloca forro dentro dá pra fazer assim também. Só que a gente não consegue deixar o forrinho preso. Aí, se você coloca direito com forro, direito do principal com direito do forro, você consegue prender as caixinhas de leite. Aí vai ficar muito top. Tá bom. Perfeito. No meu caso, só não deu pra fazer assim por conta do rabinho que eu fiz ele contínuo. então na hora de costurar fica ruim na hora de desvirar pra puxar. Vira um rolinho ali no meio da máquina porque eu faço na máquina doméstica, né? Então ela, o pé dela na parte de baixo meio que enrosca. Mas ficou perfeito, dá pra fazer. Nossa, eu amei. Ai, ficou muito lindo de assistir. Obrigada, gratidão. Feliz, beleza que você tem aceito. Obrigada mesmo. E quando precisar, eu estou aqui. Obrigada. Uma, para no Rio me pedir, falaram, ai, não tem pra cachorro? Eu vou fazer uma. E eu tenho uma amiga que ela é uma coruja. E eu faço de tudo de gato. Eu tenho uma bolsa que ela é o rosto de um gato. Ela é linda. Aí ela olhou e falou assim, ai, mas e de coruja? Ai, mas eu só faço coisa de gato. E a gente fica abrindo de bolando porque tem todos os gostos. né? Dá pra fazer em algodão. A Crisarte tá perguntando em algodão cru. Fica top, menina. Ó, essa daqui é feita em algodão cru. Fica top. Porque a ideia principal era só pro algodão cru. Mas o desenho atrás fica feio, né? Porque aí aparece o contorno. Pelo menos eu não gosto. Eu gosto de um acabamento bem bonito. Então eu falei, ah, vou fazer a dupla fácil. Pelo menos já cobre. E quando não quer usar o gato pra fora, sobe lá. Isso. E aí a pessoa pode ter duas bolsas pra usar em momentos diferentes, né? Sim. Dá pra combinar com a roupa. Sim. Obrigada, Jo. Você agradece. Oi, meu amor. Um beijo, gratidão. E precisamos, estamos aqui. também. Bom? Por aqui também. Tomara que seja a primeira de muitas lives que você faça, tá? Agora eu coloquei pra mim como um teste fazer live ensinando. Nem você me perguntou. Se consegue, Fai, nunca avisa. Eu disse, agora eu vou treinar. Quando eu for gravar vídeo pro YouTube, eu vou deixar ele gravando e vou treinando. Vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Você também acha? É uma nova proposta. Um beijo, gratidão. Um beijo, meninas. Agradeço pela presença de todas. Um beijo. Quem ainda não segue a Jo, clica aqui e clica em seguir. A ateliê Jo e Rô. Vocês vão amar o trabalho dela. Pode ver. Vão ser muito bem-vindas. Beijo, meu amor. Um beijo. Deus abençoe. Amém. Você também. Meninas lindas, ó, essa aula vocês vão baixar o molde lá na lista VIP no grupo do Facebook. Peraí, já tá funcionando normalmente. Vocês vão aprender. O molde que tem, tem toda a silhueta do gatinho. Aí, vou recapitular como eu fiz pra fazer com que a união desses vire o molde. Tá bom? Vocês vão imprimir. Vão colar a parte A com a parte B. E aí, eu peguei e uni dois papéis pra gente conseguir deixar do tamanho de 47 por 40. Então, aí assim ficou o molde e no mesmo molde eu tenho risco. Pra ficar de um lado, ó, se você quiser que fique o rostinho para a sua direita, olhando assim pra direita, você risca exatamente como o molde. Se for fazer espelhado, você desenha o molde atrás. Tá bom? Aí, ele vai ficar assim, ó, com o rostinho pra nossa esquerda, tá? Ok? Pra todas, todas, é o molde gratuito que a Jo preparou com todo o amor do mundo pra vocês. Eu vou colocar lá no Telegram e vou colocar no grupo do Face também, tá bom? Dá pra deixar o molde no Telegram? Sim, vou colocar lá pra vocês. Ok, meus amores? E agora, fiquem atentas que acabando a live, vocês já vão baixar o molde e fiquem olhando as redes sociais da gente que a gente vai trazer um vídeo aqui de um comunicado muito importante. Viu? Esse é um aviso pras nossas meninas da CF, pro Betão. Vai ter um comunicado muito, muito, muito importante que eu queria que vocês assistissem até o final, tá bom? Beijo. 17 horas amanhã tem Matinê com a Nini no Multiplique Atelier e 20 horas tem Balada Tuca no YouTube, tá bom? João, obrigada, meu amor, por esse projeto lindo, pelo molde, pelo carinho de vir aqui falar pras meninas quem é você. Sucesso na sua carreira, meu amor. Meninas lindas, um beijo. Amanhã a gente vai aprender uma peça para mães de cachorrinhos. Tchau!